Fala galerinha do YouTube, hoje trago mais um tutorial aqui para o canal. Hoje estou mais uma vez com GTA San Andreas, um Ambseries que irá melhorar 100% os gráficos do seu GTA. Quem gosta de jogar com o jogo um pouco mais claro, esse Ambseries é um dos melhores. Além do Ambseries, também virá um Colormaker, não recomendo para quem tem um PC super fraco, ou que tem muitos mods, pois irá ocorrer o erro parou de funcionar. Vamos para a instalação, entre no link que estará na descrição deste vídeo, e você será direcionado para o blog do canal. Lá irei deixar tudo o que iremos precisar, deixei algumas imagens do Ambseries, para vocês verem como irá ficar o seu GTA, e mais abaixo o link para download do Ambseries. Faça o download. Depois que você tenha feito o download do Ambseries, ele virá em Winrar, para extrair, clique com o botão direito do mouse sobre ele, e vem, extrair aqui. Depois de extraído, irá ser extraída uma pasta, entre dentro dela. Demontro dela terá os arquivos do Ambseries e do Colormaker. Selecione todos, e clique com o botão direito do mouse e vá em Copiar. Em seguida volte na sua área de trabalho. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de atalho do seu GTA San Andreas, e vá em, Abrir local dos arquivos. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e vá em Colar. E pronto tá instalado, vamos ver como ficou lá no jogo. Pronto galera, estamos dentro do jogo. Vamos ver como ficou os gráficos do jogo. E como podemos ver, o jogo tá mais realista. Foi adicionado sombras ao jogo. Um brilho mais claro. Galera, como podemos ver, estou jogando com GTA limpo, ou seja, sem nenhum mod. Porque para quem tem muito mod, você pode ter problemas de travamentos, ou parou de funcionar. Então por isso não recomendo para quem tem muito mod. Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau.